Amigos, o deputado federal Júlio César, que também é presidente da Federação da Agricultura do Piauí, pediu a prorrogação do prazo para que os agricultores possam renegociar as dívidas. Uma medida provisória foi aprovada para justamente prorrogar essas dívidas dos agricultores. Vamos ver o que o deputado nos fala. Deste, estudamos exaustivamente a renovação da lei de negociação dos agricultores e incluímos o comércio, a indústria, os serviços. Então, a nova lei que está sendo proposta por nós, através do Ministério da Economia, já aprovado pelo Ministério da Economia, a proposta está indo amanhã para o Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto deverá editar uma medida provisória que a nossa proposta e o presidente deverá assinar na próxima semana. Segunda-feira ou terça irei a Brasília acompanhar isto lá no Planalto. Então, aqueles que devem ao FNE do Nordeste, ao FNO do Norte e ao FECO do Centro-Oeste, esses fundos constitucionais com débitos contratados até sete anos atrás, poderá negociar em até dez anos, depois que o banco fizer a avaliação da capacidade do devedor de pagar aquilo parcelado. E mais, poderá ter um desconto também de até 70%. Então, uma grande vitória para o Nordeste, para essas três regiões mais pobres do Brasil. Então, realmente essa prorrogação da dívida dos agricultores vem a calhar no momento, né? Tivemos aí um momento ruim, que foi o período da pandemia, né? Algumas regiões não tiveram êxito, não evoluíam, mas isso vem a calhar no momento. Pois é, João, eu costumo brincar com o deputado Gílio César, eu digo para ele, você é o correio da boa notícia. Não tem aquela pessoa que você vai falar, uma coisa que é sempre o correio da má notícia, ele é o contrário, ele sempre traz boas notícias para os agricultores piauienses e como a atuação dele realmente é em nível federal, ele honra a história de ser deputado federal, porque ele não é um deputado só para o Piauí. Ele faz uma política nacional nessa área de agricultura que é respeitável. Que bom que nós tenhamos um técnico especializado nessa área, que é a área de agricultura, ele está sempre bem informado, por isso que eu costumo brincar e chamá-lo de o correio da boa notícia. Eu costumo dizer o seguinte, é que no caso do deputado Júlio, ele está falando dos produtores que estão com dívida, mas na outra ponta nós temos o agronegócio que já agora, já tem 20% da área plantada, por conta das chuvas que aconteceram em outubro e dessa agora de novembro, então a expectativa é de mais uma quebra de recorde, principalmente da soja, e o milho deve se manter de acordo com a produção. E o produtor rural, o agricultor, que tem essas dívidas... É o pequeno. É o pequeno, ele fica mais tranquilo para trabalhar, para produzir, fica até com crédito para fazer um novo financiamento. Aliás, o deputado Júlio Sérgio, lembrando, ele também é quem comanda a bancada do Nordeste. Sim, é a voz da bancada do Nordeste. Mas os agricultores, o agronegócio, obviamente, a estrutura é completamente diferente, por isso que o nome é agronegócio, é a escala industrial, aí nós estamos falando de pequenos e médios de agricultores. Esse grupo sempre sofre, porque quando o inverno é previsível, um bom inverno, tudo bem, eles escolhem e detalhem, pagam as dívidas, pagam os empréstimos. Aí o nível de calote é quase zero. São pessoas honestas que pagam o que devem. Uma pandemia, como a que nós estamos vivendo, foi exceção. Mas há o que, vez por outra, acontece também. E que o deputado Júlio César, sempre que isso acontece, atua para resolver, é período de estiagem. Que a safra não corresponde ao que estava sendo esperado, aí o faturamento também não é o esperado, aí sempre ele entra para renegociar.